Representante do grupo Simpatia da Juventude, estilista Atelier Tucujú, coreógrafo Weverson Martins, maquiador Roberto Júnior, frase junina, ser confiante não é sinônimo de exibicionismo, ser confiante é ter amor no grande trabalho que o fez chegar até aqui, para avaliação da comissão julgadora e apreciação do público presente, com a seguinte temática, a metamorfose da borboleta nos festejos de São João. Com vocês e para vocês, a representante de Simpatia da Juventude, Alícia Leslie. Assim como nós que nascemos do ovo, a borboleta nasce também. Só que o ovo dela é bem pequenininho, também puder, o filho dela é bem menor do que um pintinho. Alícia Leslie. Simpatia da Juventude Simpatia da Juventude, Alícia Leslie. Me chame de lagarta, me chame de casulo. Uns me chamam de inseto, mas eu prefiro que me chame pelo meu nome. Eu sou Alícia Leslie, a borboleta dos festejos de São João. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Road. Where are my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Seu coração vai bater, todo esse chão vai tremer no São João. A junina diva e majestade do São João. A partir de agora, muita pressão com a minha junina diva. Olha aqui, eu sou a diva nesse São João. A majestade que manda no salão, eu vou te conquistar, vai se apaixonar. Olha aqui, no São João eu danço com o amor, seja que horas, seja onde for, meu sentimento vai te levar, vou explodir e se arraiar. Vem rainha, vem dançar no São João. A junina diva e majestade do São João. A junina diva e majestade do São João. Ninguém botou no forró, ninguém botou no forró-bodó. Ninguém botou no forró, botó Ninguém botou no forró, botó Ninguém botou no forró, botó É bom demais Boa coisa, boa Eu sou a Lícia Leslie e vim para me consagrar nesse São João Beleza! Vamos aplaudir aí, portanto, a representante de simpatia da juventude Belíssima apresentação Olha, Cleodir Rangel Mais uma vez fazendo a release da temática que acabou de passar Eu fico a incumbência de fazer esses comentários mais próximos Para a galera que está nos assistindo Que nos acompanha em português